Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o Clarividência Online. Hoje, estamos trazendo aqui à mesa o tema, análise das energias. Vamos ver, tá bom? Por meio aqui dos nossos oráculos, tarô e baralho cigano, as energias para você encontrar um novo amor. Será que está chegando esse novo amor aí no seu caminho? Vamos ver se você encontrará esse novo amor e as energias do momento, tá bom? Vou pedir para você se conectar a uma das duas opções na qual serão feitas as nossas leituras. A primeira será aqui nosso coração laranja e a segunda o coração rosa. Enquanto você se decide com qual opção você quer obter a sua clarificação, eu vou deixando dois recadinhos aqui iniciais. O primeiro é pedindo para você deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Nós aqui produzimos conteúdos diariamente, mantendo sempre a plataforma atualizada, porque compreendemos que o tempo não para e é muito importante haver esse fluxo contínuo de atualização, porque as energias estão sempre em constante movimento. Muito obrigada e gratidão pela sua interatividade. E nosso segundo recadinho é que ao final da nossa segunda leitura, que é para quem se conectou com o coração rosa, nós vamos juntos, em prece e oração, intencionar nossos pedidos à Nossa Senhora desatadora dos nós, na qual eu também sou devota e sim, ela já empreendeu grandes milagres em minha vida e sigo sempre agradecendo e pedindo abertura de caminhos para que venha prosperidade e realizações, tá bom? E junto a vocês me intenciono. E se vocês querem participar dessa grande corrente do bem que formamos aqui, deixa seu nome, tá bom? Aqui nos comentários, ou deixe as suas iniciais, ou deixe um emoji. O importante é você intencionar sua vontade em querer participar dessa grande corrente junto a nós. A gente vai sim pedir essa intercessão e vamos todos alcançar as graças nas quais nós desejamos em nossa vida e nos nossos caminhos. A fé é inabalável sempre e eu creio que vamos alcançar. Bem, vamos dar início à nossa mesa, vamos trabalhar, porque já demos aqui as considerações iniciais. Vamos iniciar com vocês que se conectaram ao coração laranja. Vou deixar ele aqui ao lado e o rosa logo mais entra na mesa. E vamos dar início à nossa leitura, tá bom? Vou também tirar aqui os decks que conforme nós fomos desenvolvendo aqui, tá? A nossa leitura, a gente vai colocando a mesa. Vamos juntos? Vamos iniciar com o tarô e vamos ver a análise das energias. Se haverá aí um novo amor, encontrarei um novo amor. Vamos juntos descobrir. Autorizo a manifestação do plano espiritual para que, através desse instrumento, manifeste as mensagens que deverão ser canalizadas aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados aos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Sou grata pela oportunidade e tenho a certeza que você nunca nos deixarão desamparados. Gratidão, assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Vamos descobrir? Aqui, se vocês encontrarão um novo amor, nossa mesa já está iniciada. Fique conectado e conectada, tá bom? Se concentra para que possamos fazer essa abertura da forma mais assertiva, tá bom? Aqui me fala sim, tá? Sobre novo amor, me fala sobre batalhas que você vem travando, tá? Nesses últimos tempos, com você mesma, tá? Se questionando, buscando, né? O porquê de não haver essa movimentação. Mas saiba que você será sim, tá bom? Muito feliz numa vida a dois, tá? Terá sim uma família, tenha fé nisso, tá? Porque sim, isso está nos seus caminhos, tá? Você terá uma família, será muito feliz, terá celebrações. Mas antes disso, você viverá sim, tá bom? Um novo amor, tudo ao seu tempo. Degrau por degrau, você vai alcançar essa vitória em sua vida. Aqui pede para você dar mais atenção, tá bom? Ao seu lado espiritual, escuta, tá? A sua intuição e me fala muito sobre seus sonhos. Eu tenho certeza que em alguns momentos, quando você acorda, você tem a sensação daqueles sonhos que foram bem vívidos. Diferentemente de sonhos rotineiros. Saiba que a espiritualidade se comunica conosco a todo momento. E nos seus sonhos, você tem sim revelações de verdade, vinda do alto. Então, preste atenção. Porque certamente você vai obter muitas respostas que já estão aí dentro de você. Tá bom? Fala para você libertar, tirar, tá bom? O que vem da sua vida lhe atrapalhando, trazendo, tá? Aos seus caminhos entraves, tá? Fala para você botar energia para fluir. É importante fazer uma limpeza. Desde o nosso eu interior, até mesmo uma limpeza material. Sabe quando você limpa o seu armário, arruma as suas gavetas, tira todos aqueles cacarecos, né? Que ficam ali só criando poeira. De uma certa forma, eles geram gatilhos na sua mente, tá? Então, é importante você libertar isso para exatamente a energia do novo entrar na sua vida e fluir. Tá bom? Isso é lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E se você quer que o novo se manifeste, liberte, tá bom? Esse antigo. Guarde na sua memória o que for bom. E deixa, tira como experiência, tá? Até mesmo os males vêm para nos ensinar de uma certa forma. Para exatamente não caímos novamente num erro, tá? Então, pensa nisso. Procura aí. Começar a dar início, tá bom? E uma limpeza. Saiba que o que foi vivido está dentro de você, tá? E ninguém vai te tirar isso. Não é um bem material. Há alguma lembrança material que vai te trazer aquela pessoa de volta. Se liberta disso. Porque certamente isso está travando as energias para a manifestação desse novo amor. Essa consciência fica totalmente em conflito, querendo novo, mas o velho continua ali, né? Então, permita a manifestação, tá bom? A avareza, o apego, tá bom? Começa por essa limpeza, tá? Da sua casa, mas não somente a casa material, mas a casa do seu eu interior, tudo bem? Porque vem sim, você vai ver como as energias vão fluir muito mais rápido quando você fizer essa limpeza interior e a limpeza material realmente. Aquelas lembranças, aquela caixa com as cartas. Não há necessidade. Se você assim quiser, então tira uma foto, tá? Tira uma foto e joga num drive. Esquece a senha. Pronto. Pronto. Deixa seguir, entendeu? Mas não fica com aquela energia presa, tá bom? Material gerando o retardamento da manifestação desse novo amor se manifestar em sua vida. Me fala sobre a ação. Me fala sobre necessidade de coragem e de agir, tá bom? Você tem a faca e o queijo na mão. Porque já está sim no seu destino ser feliz numa vida a dois. Mas você precisa agir pra que isso se manifeste o quanto antes. Liberta, tá bom? O teu passado, liberta tua mente e se permita. Porque o novo vem, a vitória já decretada em seus caminhos, tá bom? Me fala sobre o auxílio direto de alguma amizade sua, tá? Amigos, nesse momento, são muito importantes. Mas não amigos que vêm só pra opinar sobre a sua vida. Não é sobre esse tipo de amizade. Eu digo das amizades, daquelas que sabem ser naquele momento, sabe? Aquela amizade que você está precisando pra fazer essa energia fluir. Aí a pessoa não vai te questionar. Essa amizade não vai te questionar. Essa amizade não vai ficar te retardando. Uma amizade verdadeira vai falar, tudo bem, eu tô aqui contigo. Vamos junto. Vamos se libertar disso. Ajuda a energia fluir. E me fala de uma ajuda de amizade também. Te sendo muito útil nesse momento. Exatamente pra você não se sentir sozinha, tá bom? Há momentos que a gente precisa, né? Botar as coisas pra fora e me sai alguém em seu auxílio. E é uma pessoa muito boa, tá? E tá na mesma frequência que você em buscar um novo amor. Então, grandes chances aí de vocês dois ou vocês duas, tá? Num futuro breve também estarem fazendo programas de casais. Tudo bem? Me sai isso bem nítido aqui, tá? Você vê que é uma celebração aqui entre casais, tá? Então, aproveite as oportunidades. As pessoas não cruzam os nossos caminhos à toa, tá bom? E permita esse novo, porque vai acontecer. Você não tenha dúvida quanto a isso. Gente, que lindo. Lindo, 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 lindo. Olha, lindíssimo. Exatamente, tá bom? A abundância, o gerar, tá bom? Então, é preciso você preparar a terra pra exatamente a semente poder gerar bons frutos. Numa terra infértil, nada cria vida. Então, are a sua terra, tá bom? A sua terra é o seu ambiente, o seu eu interior. Busque, tá? Livros, coisas que limpem a sua cabeça. Vai ler revista. Procura sites aí, estamos na era digital, né? Vai ver notícia, tá? Pra quando começar a se manifestar, esse novo amor que vem e vem rápido, você ter assunto, ser uma pessoa divertida, sabe? Você ter vários tipos de temas pra debater, sabe? Mostrar que você é uma pessoa atual, você gosta, né? De estar sempre bem informada. Isso atrai os olhares. São nos detalhes que a diferença é feita na vida de todos nós, tá bom? Então, sim, e me fala de uma fase próspera vindo pra você. Você vai ver como até mesmo a sua vida pessoal, tá? No lado profissional e intelectual vai deslanchar, tá bom? Porque vai tudo entrar numa grande... numa grande sinergia, tá? Positiva e assim te elevando. E aqui você atravessando o portal dos novos começos. uma nova fase, tá bom? Siga em frente, cabeça erguida, porque vem, sim, muitas e boas, grandes oportunidades aí de um novo amor em sua vida. E essa é a atual energia que pede pra você. A espiritualidade peça, pede a você. Se liberta desses gatilhos emocionais, tá bom? Que você, no seu íntimo, você sabe onde estão e há a necessidade de agora você agir com coragem e retirar. Porque o novo vem. E vem rápido, tá? É só uma questão de ação sua. E aí, tudo começa a se manifestar. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Espero ter auxiliado e ajudado vocês. E lembrando que, ao final da nossa segunda leitura, vamos juntos intencionar nossos pedidos em oração à Nossa Senhora desatadora dos nós. Se você quer fazer parte dessa grande corrente do bem, deixe seu nome aqui abaixo nos comentários. Porque vamos juntos, ao final, orar e pedir com verdade, com carinho e com amor à Nossa Senhora desatadora dos nós. Então, vamos dar início à nossa segunda leitura para vocês que se conectaram ao coração rosa. Vou deixar novamente aqui ao lado os decks e vamos trabalhar. Vamos iniciar nossa leitura. Nossa mesa já está iniciada, o plano espiritual já está intercedendo por nós e manifestando por meio deste instrumento as mensagens que deverão ser entregues aos nossos amigos e amigas que aqui estão conectados. Gratidão por poder ser instrumento. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos nessa. Análise das energias encontrarei um novo amor foca sua energia nesse momento, tá bom? Se concentra, esteja de coração aberto para você obter as mensagens, tá bom? Por mais que você julgue que não, essa mensagem não é importante nesse momento. Pode ter certeza que a espiritualidade nunca erra e ela pode estar te colocando, tá bom? Em situação para anteceder algo, tá? Você não chegou aqui à toa e há sim uma mensagem do universo para ser entregue a você. Olha, eu embaralhei. Vocês viram que eu coloquei, né, separadas as cartas e me sai também o pedido de desapego, tá bom? Se liberta de um passado. Ah não, mas eu não penso mais nessa pessoa. Será que lá naquele íntimo quando você está sozinha realmente não tem nenhum gatilho emocional ainda que te trave? Porque, ó, aqui o rei mesmo que vem para você, você já conhece, tá? Já está na sua energia essa pessoa. Essa pessoa por muitas vezes até, já até se manifesta, já deixou subentendido o interesse, mas também essa pessoa não vai forçar nada, vai respeitar o seu espaço. E enquanto essa pessoa não encontrar essa oportunidade para poder realmente agir de forma realmente incisiva com o que se quer, essa pessoa não irá o fazer. E o tempo não vai parar, tá bom? Essa pessoa está aberta e disposta. Nossa Senhora! Minha amiga, meu amigo, aqui me fala de um poder de conquista incrível, tá bom? Me fala sobre dois. Bom, nós vamos conversar aqui, tá bom? Tem dois, tem dois rapazes aqui, tá? Um, sim, é mais jovem que o outro ou tem uma uma energia menos amadurecida que o outro, tá? Um aqui me sai, sim, muito mais convicto do que deseja, seguro, tá bom? Já tem planos e metas de vida já bem pré-determinados e definidos, já tem uma certa estabilidade profissional, também emocional, já aprendeu muito com outros relacionamentos e sabe muito bem o que quer e quer fazer, quer seguir aí a vida a dois com perspectiva, sim, de gerar uma família. Já outro, me sai mais jovem, com espírito mais aventureiro, tá bom? Pode ser que não seja tão mais jovem, mas que tem essa alma cigana, essa alma de desbravar, essa alma de agir, tá bom? Ele me fala sobre uma energia, um sorriso muito cativante, sabe? Bom de lábia, bom de conversa, atrai muitas pessoas e é aquele de pessoa que tem aquele olhar de querer descobrir sempre o novo, tá bom? É o tipo de pessoa que quando entra bota energia, assim, ó, de todos no ambiente pra cima, sabe? É uma pessoa que sabe deixar saudade e marcar aonde se passa, tá bom? E aqui me fala que um desses dois, sim, será o seu grande imperador, tá bom? Uma pessoa que vem pra ficar, tá? Esse é o cenário que me sai aqui, quanto ao seu novo amor, se você encontrarar um novo amor. Esse mais novo, pra muitas e muitos de vocês, ainda não se manifestou, ainda está chegando, mas já esse aqui mais maduro, já está sim em sua energia, tudo bem? Vamos buscar mais informações pra analisar aqui sobre encontrar um novo amor. Sim, fala pra se desapegar, mas aqui me mostra já você numa condição mais à frente, tá bom? São somente pequenas arestas mesmo, pra ser aparada com relação ao desapego de algum passado, tá? E não pense que, ah, eu não vou me abrir porque, como se estivesse assim, se cobrando por algo de um passado. Esquece, minha amiga, vai viver o novo. Quem na sua energia não está hoje não mais ficará. Segue pra frente, não se preocupa com o que os outros vão dizer ou pensar ou... Não, quando você dorme na cama, quem coloca a cabeça no travesseiro é você ou é os outros? Então, minha amiga, tá? Não se importa com essas coisas, não. Vive tua vida. No mais, envia os boletos, já que querem cuidar pra você, comece enviando os boletos. Os outros pagarem, oxe, cada uma, né? Fala, tá? Sobre libertação e pessoas, tá? Teimosas, que tinham uma vida mais desregrada no seu caminho, realmente, saindo, tá? E te abrindo uma nova possibilidade e novas oportunidades e me fala sobre boas notícias chegando ao seu, ao seu, ao seu caminho, tá? Podendo ser dessa pessoa, tá? Desse amor aí, ou desse amor, desse ser mais maduro, tá? Entrando em contato com você, fazendo uma surpresa ou até mesmo te convidando, aí enxergando em você uma oportunidade, né? Real de poder tentar realmente não ficar apenas nos likes, nas mensagenzinhas de bom dia, essas coisas e chegar ah, vamos, o que você acha da gente ir jantar em algum lugar pra gente conhecer um pouco melhor, que tal? O que você acha, entende? E te surpreendendo, esse pedido, tá? E também logo em breve você sendo surpreendida pra essa energia dessa pessoa mais aventureira que entra, tá bom? E vai ser muito positiva, independente se você fizer a escolha por ele ou não, tá? Me fala de uma energia que vem muito fluida e que vai ser importante e vai te marcar de uma certa forma, tá? Positivamente, de compreensão, de expansão, entende? Que não vale a pena ter certos apegos à opinião de terceiros que em nada tem a ver com a sua vida, tudo bem? Vamos aqui através do baralho cigano. fala-se da necessidade de quando houver, tá? A necessidade de você se impor e levantar a sua voz perante o mundo e mostrar o que você aceita e o que você não aceita, não recua, o faça, tá bom? Porque a vida vai pedir de você momentos de mostrar o que você permite e o que você não permite, tá bom? E não não fique omissa, tá bom? Porque o se omitir também já é um posicionamento e é um posicionamento de que você vai aceitar o que vier e não, você vai batalhar exatamente pelo que você quer. Você vai ser agente de transformação da sua vida. você não vai aceitar migalhas do que vier. Você vai conquistar aquilo que você tanto deseja, tá bom? Me fala sobre transformação profissional, tá? Me saiu aqui manifestado. Para quem está pensando em mudar de emprego, vem a oportunidade, tá bom? Me fala de algumas pessoas que ficaram desempregadas tem pouco tempo, tá? e aguardem a surpresa porque vem sim a oportunidade de um novo trabalho, de um novo emprego. Essa mensagem não foi para todas, mas estamos numa tiragem coletiva adeque à sua realidade, tá bom? E o que não for para você, certamente é para um amiguinho que está aqui conosco também. não passei por nenhum problema profissional nesse momento, tá bom? Então, fica de olho sempre, segue dessa forma, tá bom? E para frente que vai, cabeça erguida e sempre buscando, né? Aprimorar intelectualmente, fazer novos contatos, parcerias para sempre progredir. Sempre vamos visar o progresso. Fala de um estado emocional de paz, tá bom? De consciência de você com você mesma. É exatamente a questão do saber quem se é, aceitar e ser feliz com isso, tá bom? É uma energia muito positiva de aceitação e você, logo em breve, olha que linda essa carta, logo em breve você é em conexão sim com o seu novo amor, tá bom? Vem bastante movimentação para você, tá, minha amiga? A pele vai ficar boa, viu, minha amiga? A pele vai ficar ótima. Olha o desejo aqui até escorrendo, ó. Tá vendo? A lua vermelha, a lua quente, tá? Algum desses, pode ser, tá bom? Que a grande vantagem desse ser aqui mais aventureiro é essa energia, entende? Que vai fazer bem, mas aproveita o momento, curte como você acha que deve ser curtido, tá? E faz a tua história, porque o livro é o livro da sua vida e não dos outros. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Espero ter ajudado e ter auxiliado vocês aí com relação às energias sobre encontrar um novo amor. Vamos agora à nossa parte final, onde intencionamos em oração os nossos pedidos a Nossa Senhora desatadora dos nós para que abre realmente os nossos caminhos e assim sejamos prósperos nas nossas escolhas e que possamos sim viver em harmonia e alegria todos os presentes divinos que receberemos no presente e no futuro. Vamos juntos? Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existem em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos teus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor junto a teu filho e meu libertador Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó. Peço-te que o desate para a glória de Deus e por todos sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio, Maria, desatadura dos nós, rogai por nós. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Vamos todos vencer na vida, sermos felizes e dignos daquilo que nos é de mérito. Vamos juntos, tá bom? Alcançar essas graças, levantar sempre e seguir em frente com os aprendizados e tornar tudo uma grande sabedoria de vida para todos aqueles que nos cercam. Positividade sempre. E a gente se vê aqui no nosso canal, o Claro Evidência Online, num próximo vídeo, tá bom? Até uma próxima e tchau!